Então o meu foco vai ser uma AK vermelha, uma ALP vermelha, M4 vermelha e assim por diante Pro kit dele ficar insano AK com certeza a gente tem que ir pra cima de uma patrocínio Essa é a AK vermelha mais linda que... Indiscutível Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via PIC Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Aí guys, o Lucas fez um profite sincero aqui no CSGO.net 5 caixas Saulo Mini Ele ganhou uma M9 Gamadopla de quase 1.900 dólares Só que a história dele não para por aqui Eu vou mostrar pra vocês lá dentro do CSGO.net O que Lucas W Freire, ou melhor, Smurfs, fez hoje E nesse mês de setembro estou fazendo história O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes Entre elas, Alp Fade Butterfly Karambit 99% Fade M9 Baioneta Talon Nômade E muito mais Basta depositar no CSGO.net Utilizando o cupom PROFIT E preencher o formulário que o link está aí na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Já estamos aqui na conta dele Ele é o Smurfs Primeiramente, vamos ver quanto ele depositou no dia de hoje 75 dólares no total Depositou aqui usando o cupom PROFIT Depositou 74 dólares às 5 horas da tarde Depois depositou 1 dólar às 5h16 Não sei por que ele depositou 1 dólar Mas depositou 74 dólares e 77 centavos Foi via SkinPay Então vamos ver quais foram as skins que ele depositaste Ele depositou 1 agente, outra agente, uma M4, uma USP, uma MP9, uma Glock e uma SSG Big Iron Ele começou abrindo algumas caixas Ele fez contratos, ele fez umas loucurinhas, tá vendo? Ele estava abrindo caixas diversas, ganhou alguns itens Pegou os itens que ganhou, fez contratos Fez um contrato de 76 dólares Ele tinha depositado 75 Ele já tinha ganhado 76 Que em teoria, pô, tá good, né? Mas ele não quis Jogou num contrato a AK, as 3 AKs Veio uma AK de 45 dólares E ele não satisfeito, vendeu ela Depois disso ele veio no evento, no passe Pegou 1, 2, 3 skins no evento Na verdade pegou 2 skins no evento E foi pra caixa Porsche de 10 dólares Nessa caixa de 10 dólares ele ganhou uma MP9 de 12 Vendeu E aí ele abriu a caixa Porsche de novo Ganhou uma AWP e vendeu Depois disso, acredito eu que ele já tinha ligado o foda-se pra tudo Abriu a partir daqui de Saulo Mini Conta comigo 1, 2, 3, 4, 5 Na quinta caixa Saulo Mini Veio um Proveble Fair 99989 Proveble exato Pra ganhar uma M9 Gamma Doppler de 1872 dólares Sendo assim ele trocou a M9 Gamma Doppler por uma Butterfly Slaughter de 1841 Voltou 30 dólares de saldo E ele ainda tinha cerca de 30 dólares Porque ele vendeu aquela AK de 40 Voltou mais 30 Ele deve ter ido por uns 60 dólares de saldo mais ou menos Ele abriu a primeira caixa Invisible Caixa Invisible que custa 21 dólares E vocês sabem, a caixa Invisible ela é muito arriscada Ela é cara, tem muita chance de perder Mas se paga, paga muito E aí ele abriu a primeira, não veio Na segunda tentativa na caixa Invisible Ele ganhou um Proveble 995 995 que pagou pra ele uma Desert Eagle Blaze de 650 dólares Fazendo ele sair com um kit de Butterfly Slaughter Mais Luva Scarlet Chameg Um kit de simplesmente Essa Butterfly aqui que tem histórico de venda A última foi vendida por 10 mil reais E aí tem uma galera que vende pelo preço da encomenda, né? Mas é uma Butterfly de 10 mil reais E uma Luva de 4 mil reais 14 mil reais 2.576 dólares Ele fez 70 dólares Virar 2.576 Olha a Butterfly dele Veio com float 0.21 Float excelente Field Tested vai de 0.15 até 0.35 0.36, né? Veio um float mais próximo do bom do que do ruim Então tá lindo E a Luva que ele ganhou também Combina muito com a Butterfly Parece que foi predestinado, né? Esse Profit Porque deu a opção de uma Luva Minimal Wear Sensacional Mano, ele não dá nem pra falar que ele mandou skins podres, né? Em troca dessas skins Mas é tipo, o agente é super legal O outro agente super legal Uma USP, ele legal M4, legal Só que, irmão, se você for comparar as skins que ele mandou e o que ele recebeu É brincadeira, pô Não tem como O que ele mandou e o que ele recebeu é uma desproporção absurda Parabéns, viu, Lucas? Parabéns, irmão Vamos lá, guys Agora a gente vai fazer um conteúdo aqui na conta dele Eu vou colocar aqui pra ele O Pão Profit 30% de bônus 300 dólares Vai virar 390 Porque o Pão Profit Dá os 30% de bônus Então o meu foco vai ser Uma AK vermelha Uma ALP vermelha M4 vermelha E assim por diante Pro kit dele ficar insano AK, com certeza A gente tem que ir pra cima de uma patrocínia Essa é a AK vermelha mais linda Indiscutível Porra, seria legal se a gente ganhasse essa AK Com uns 90 dólares do bônus, né Seria super interessante Eu só vou ficar bolado se vier um Proveble Que pagaria dentro dos 5% Que a gente ia ali, né Aqui pagou, tá Pagou não Mano, não é de porra Não tá pedindo muito Pagar um skin de 128 doll Com 4 doll e 50 Não é pedir muito Não é Paga aí Vai ser segurante Não é pedir muito, não Salve, Junior Lainos Como é que você tá, meu lindo Tudo Tudo na paz Ó, o Junior Lins Chegou E a AK Pagou Paga Fala do homem O homem tem a sorte, velho Junior Lins Exala a sorte Quem quiser ter sorte Pega Junior Lins E leva pra sua casa Ó lá, guys A casinha pagou Dentro do que a gente queria que fosse Antes de acabar o bônus Depositei 300 Já pegamos um skin de 130 Ainda tem 336 Agora A gente tem que ir atrás De outros itens Pra Pô, tem a opção desse M4A4 Hellfire É interessante ela 800 reais A AK Que a gente ganhou pra ele Com a tradução de Eu realmente gosto Da pulsação Do jogo final Como segurar Sua mão Com força Aí, tá vendo É aqui agora A gente tem 20 tentativas Pra ganhar esse M4 Antes do bônus acabar Paulinho Caralho Acabei de ganhar uma luva aí Com 1% Meu Deus Parabéns Caião Deixa eu ver Olha aí o Caião 1,64 Algumas tentativas De 1,64 Virou 73 Vai no modo rápido Modo rápido Mas a gente não vai Não vai ver os Proveble Toma Aqui é minha Proveble Tá lá, velho Já pegamos pra ele A AK Bloodsport E a M4 Hellfire Agora a gente precisa De mais Mano, a M4A1S De até uns 60 doleta Pra gente não ficar Brigando, né A M4A1S Cyrex Se vier esse M4 Aqui também Dentro do bônus A gente ficou gigante A gente ficou gigante 91 Saulo, tenta o M4A4 Hall aí Só de meme Ah Não tem como Não dá dano Ó, a gente tem mais Três tentativas Quatro tentativas Quatro tentativas E aí acaba o bônus Mas falar pra vocês Esse bônus aqui Já foi super vantajoso Foi a AK E a M4 Pegou aqui a M4 Ela veio Testada em campo Saulo, ganha uma kill Confirmed pra ele É que o Confirmed Você quer Toma a kill Confirmed Toma a kill Confirmed Tá aí Tá, tá bom Tá bom, tá bom Trinta e oito dólar A gente gastou vinte e cinco Tá ótimo Pronto, aqui o Confirmed Já tá no bolso também Vamos voltar pro M4A1 agora Vamos querer Vamos querer Vamos querer Vé Puta Tá perigando Ué Tá pagando Paga Ih, 230 Legal, 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 legal Uma Alp interessante Aí na casa dos 60 DOL também O que será que a gente tem aqui Mano, Alp Wildfire Vocês acham que é a good? Será que paga rápido? Ainda tem outras coisas Que eu quero pegar Essa Alp não pode taxar muito não Porra Ih, vagabundo Perfeito Já pegamos a K Já pegamos o M4 Já pegamos o Alp Já pegamos o Us Falta uma Glock vermelha A M4 veio StatTrek StatTrek testado em campo legal Vai contar a skill sua 329 pila ela Aí a Alp veio Ó Com quatro Cinco adesivos do Kerrigan Toma sua Glock aí também Já veio Perfeito Ué Ah tá Mac 10 É igual a que eu tenho Eu gosto muito dela Um tiro Uma Mac 10 Ah, canalha Isso Paga Legal Aí veio Souvenir Com um adesivo dourado do Pri Olha só Pro kit vermelho Ela fica insana Tá ligado? Que veio com os adesivos dourados Da Star Leather Que eu não sou muito fã Tá ligado? Mas tá bom E veio da época que ainda vinha autógrafo Então tá perfeito Tá, então a gente já conseguiu aqui A K A M4 A USP M4A4 A1 M4A4 M4A1 Alp Tipo o básico necessário do inventário Já tá todo formado Mas seria interessante a gente pegar uma Desert Eagle Code Red Pra ele também Será que se a gente colocar aqui Um dólar Paga rapidinho Dia, né? Puxa Achei que ia pagar Tá É, já foi 20 dólares Nela Não pagou ainda É que eu tô querendo Eu tô guardando Pra fazer uma parada Não sei nem se vai valer a pena Não sei nem se ele usa muito essa skin Tá ligado Mas É a skin mais bonita dessa arma Em questão que eu tô querendo pegar Uh, beitas Mano, eu vou até 185 nessa Desert Um Dois Três Quatro Cinco Mano, agora eu vou numa skin Eu realmente não sei se ele gosta dela Ela é uma skin super cara Ela é 140 dólares 90 62 Aqui eu tô metendo um pouco louco Porque já deu muito bom Tá ligado Então, tipo Cabe uma loucurinha Saca? Não é muito necessária a loucurinha Mas cabe Para Tem mais duas chances Tem mais duas chancesitas Não veio Tá, NT Vamos tentar ganhar os agentes Aí depois a gente pode voltar nela Caso Eu quero ganhar pra ele os agentes Eu não sei se eu busco os que ele já tinha Ou dou uma inovada, né? Ó, ele já tinha esse daqui Vamos tentar ganhar esse Daryl aqui pra ele Pelo menos dar uma diferenciada Três DOL Paga rápido, vai Ai Eu só Pra eu ficar 100% satisfeito Paga dois agentes Aí eu fico 100% satisfeito Vai freando Vai freando Pelo menos as skins mais Que a gente queria mesmo Já pegamos tudo, né? Se a gente estivesse indo com um valor É que a gente também tá indo com uma porcentagem muito alta, né? A gente começou a ir com 5% e começou a azedar Quando a gente tava indo com 2% o negócio tava fluindo um pouco melhor Aqui pagou Beitou Ah, eu só quero dois agentezinhos pra ele, pô Não vai pedir muito isso, não Paga, canalha Boa Ai, não Calma aí Que vem uma desert A gente tá precisando pegar desert mesmo Tá Foda-se pra o agente Desertezinha vermelha Legal Ah, né? Eu vou assim, ó Que fé Quando nós tava indo assim, tava dando bom Fé Tá, gente Tá zicado Não tá, né? Não tá, né? Pô, tá Tá Não tá Tá Não tá Tá Ele já tem? Não tem, não tem Ele não tem a gente Ele depositou a gente Nossa Paga Eu sei que 1% não é muita chance Mas, pô Vamos querer aí, vai Vamos querer aí, vai A gente é mais difícil? É nada Tá lá Ok Good Pronto A gente de TR a gente pegou Pegamos também uma Desert Eagle aqui Interessante Qual o provérbio disso? 998 O povo tá fazendo a limpa nos agentes Por causa do hype Caralho, chegou a Desert Minimal Air Nossa, deve ser linda ela lá dentro do jogo Vamos tentar um agente CT mais baratinho Vamos querer Saulinho, LivePix não tá funcionando? Ah, eu vou dar uma olhada ali Paga Legal Ah, Patrô, acho que deu bom pra caralho Será que pagou os 300 dólares? Daqui a pouco a gente vai somar o preço de tudo Aí se não pagou, a gente conseguiu fazer uma missão muito completa Por que ele não tá mostrando o provérbio de fé? Alô, extensão Boa Uma MP9 Tipo assim, falta só uma MP9 mesmo O resto, tipo, foi tudo Foi tudo Ah, tem aquela Tech9 Isaac, tá ligado? Que é tipo uma headline Ó, hoje a gente não tá conseguindo pegar os Double Green, né? A extensão voltou a funcionar Pagou 94 Nem precisava dessa arrogância toda P250 Muertos Uma boa Agora paga só essa P250 aqui só, vai Só mais ela Só mais ela que a gente já fica felizão E para de encher os seus sacos Isso, paga Que canalha, velho Canalha Canalha mil vezes Ah, mas é que pagou Ok Ok, tá, tá, tá Legal Mano, inventário bem completo a gente fez para ele aqui Ainda falta chegar aqui a P250 A Tech9 e a gente A P250 veio Minimal Air A Tech9 veio bem desgastada E agora só falta chegar a gente mesmo Mas já dá para a gente ter uma noção de preço Caramba, Saulinho, muito obrigado Voltando a trabalhar Dia primeiro Sofriu um acidente de moto Quatro meses assustado Só jogando muito Muito obrigado mesmo Mas muito obrigado mesmo Pô, tamo junto, irmão Eu que agradeço pela moralzaça aí de usar o cupom Profit Obrigado pelo conteúdo que você gerou para a gente hoje também Melhoras aí na recuperação E é isso, tamo junto demais Ó, essa gente aqui é R$62 Mais R$35 R$15 R$10 R$222 R$188 R$4 Pô, essa glock aqui é legal para caralho Ela não merecia custar só quatro pilas, não R$80 R$420 R$329 R$329 R$243 R$272 R$804 R$2684 Ah, profitamos pra caralho Pô, eu depositei R$300 Para ele e ganhamos R$500 Fora os R$14.000 Que ele ganhou O Profit dele foi na casa dos R$17.000 E ele literalmente está com o inventário temático vermelho completo AKM4, M4, USP, Glock, Alp, Mac10, 5-7 Aqui dá para agregar uma MP9 Mas agora vai agregando os detalhes, né? Que são baratos Tipo, se ele buscar skin baratinha, tá ligado? Ele deposita R$20 aqui no CSGonet E ele ganha um monte de skin baratinha vermelha Só para completar a lacuna Pô Tem nem o que falar dessa AK, né? Top demais E a gente passa agora para M4A4 Veio com uns detalhezinhos Float bom até Mas vai combinar legal com o inventário dele na temática vermelha Inclusive eu estou com uma luva vermelha equipada aqui, ó Já dá uma... Mas a luva dele é mais vermelha, né? Nessa parte aqui ela é full vermelhona A minha é vermelha na parte de cima da luva Quero mostrar para vocês essa Glock Para vocês verem que ela tem seu devido valor Aí Vermelhinha Fala dela Baratinha e cumpre com a proposta Cumpre com a proposta Vetário vermelho Tum, tá lá R$4,00 Safe Deserte e gotei a rubra Hum, essa daqui eu estou curioso para saber se veio bonito Ó, veio com uma teia aqui bem legal Veio com float 014 aí, ó Aí Também, cumpre com a proposta, né? Mano, e essa teia aqui está bem da centralizadona mesmo, né? E o Profit dele, velho Que foi a Butterfly Ele depositou R$70,00 Ele depositou um monte de skin O inventário dele está insano Insano, insano, insano Tessgo.net Cupom PROFIT 30% de bônus no seu depósito O inscrito simplesmente depositou R$75 E saiu com R$17,00 em skin Põe a